Elas estão espalhadas por toda a cidade e se tornaram uma opção para a terceira idade sair do sedentarismo. As academias para idosos oferecem tudo, menos orientação para quem procura fazer os exercícios. Frequentemente eles se viram sozinhos nas máquinas, sem saber se estão executando os exercícios de maneira correta. Gorete vem nessa academia toda semana e observa a dificuldade de outros idosos. Tem que ter alguém especialista no assunto, que não sou eu no caso, orientando como usar. E aí eu acho que ela vai ter uma vida mais longa, a máquina vai durar mais e a gente vai fazer o exercício devidamente correto. Esse educador físico alerta, o uso inadequado dos equipamentos pode provocar lesões e piorar problemas musculares já existentes. A orientação é primordial, principalmente se o idoso é portador de alguma patologia, como se ele abucite, alguma inflamação na coluna, que é o que os idosos hoje reclamam mais, principalmente que atrapalham nas suas atividades diárias, do dia a dia. Precisava desse profissional aqui? Precisava, com certeza. É necessário. João Paulo lembra que só as orientações quanto a maneira de se alongar não são suficientes e sente falta de ilustrações que possam explicar como cada máquina funciona. Sem um profissional responsável, muitas vezes os equipamentos são usados de maneira errada. Vale se alentar que essa academia ao ar livre, ela foi feita única e exclusivamente para o idoso, para que ele melhore nas suas atividades do dia a dia, como tomar banho, como subir em uma escada, como se levantar, como andar. Então, realmente ela não tem carga. E o que a gente vê são jovens, são crianças, tentando colocar uma sobrecarga para que ela fique mais pesada, onde não é o intuito dessa academia ao ar livre. Se a galera quer pegar um pouco mais pesada, tem que ir para a academia. Gorete e outros amigos resolveram não esperar pela prefeitura. Ela pediu a ajuda de um profissional para orientar o grupo no bairro onde mora. A gente dá uma ajuda de custo, né? Porque ele não é contratado, ele é profissional de educação física e nos ajuda nesse sentido, direcionando de forma correta os exercícios. Lá vocês conseguiram fazer isso? Lá? Particular. Particular. Não profissional pelo poder público, não.